Bem-vindos, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, para trazer um pouquinho para vocês sobre a Trovo, uma nova plataforma de streaming que está na internet há pouquinho mais de um ano, porém já está conquistando os nossos corações e eu vou dizer porquê para vocês que a minha escolha é a Trovo, beleza? A Trovo, como vocês podem ver, a qualidade é uma qualidade de cinema, é uma plataforma que aceita até 10 mil de bitrate, então cara, sua imagem fica deliciosa, o seu som fica delicioso, sem aquele pixelado chatinho que você vê em outras transmissões. Para adicionar, a interface da plataforma é uma interface muito familiar e fácil de utilizar e todos sabemos que o mercado de criação de conteúdo, de live streaming, ele é muito saturado e muito competitivo e é muitas vezes difícil se manter fazendo o seu job, tentando crescer, descobrindo os caminhos que você precisa para continuar, para alcançar novos públicos, é sempre um grande desafio. Quem faz live sabe, quem cria vídeo sabe, quem é caster sabe e a Trovo, ela proporciona para você a chance de ter um substrato ali, um ambiente para você crescer e se desenvolver com incentivo. Então eles têm programas muito legais de monetização, beleza? Além do subscribe, né? Da inscrição no seu canal que custa 5 dólares, não é um valor absurdo e esse valor é dividido de uma forma, irmamente falando, é bem dividido e também dos elixirs, né? Que são uma forma de currency, uma moeda que você usa para incentivar o streamer que você mais curte. Você tem aqui o programa Trovo 500 que recompensa os streamers que têm mais horas assistidas. As horas assistidas não são as horas streamadas, tá? É virtualmente impossível você streamar 55 mil horas num mês. Mas se você streama, por exemplo, uma hora para um usuário, você tem uma hora assistida. Agora, se você streama uma hora para dois usuários, para dois viewers, você tem duas horas assistidas. Experimenta colocar aqui 100 pessoas de média. A cada uma hora que você streama, você tem 100 horas assistidas. Então no final do mês, você chega lá no seu dashboard, você vai ter todo o relatório de todas as lives, todas as horas streamadas, a média dos viewers e você vai ter o seu total de horas. E o seu total de horas assistidas, elas são convertidas em gemas, né? O valor em dólar, o valor em gemas, você vai ter as gemas lá no seu dashboard para você poder receber em dinheiro, beleza? Então, tem aqui também o ranking bronze, né? Eu já vou falar do ranking bronze para vocês, que é o primeiro aqui, o ranking de entrada. Mas se vocês observarem aqui os valores, 800 dólares, 1.100, 1.150 dólares, 1.950 dólares, é suficiente para você saber que o seu canal, ele vai ser patrocinado pela plataforma Trovo, assim como você precisa, né? Até 2021 foi garantido pela Trovo, nesse programa aqui de Top 500, né? O Trovo 500, 30 milhões de dólares em incentivos. E este programa, ele foi continuado até 2023 e também foi ampliado, tá? É comum que as métricas aqui, elas abaixem de valor, porém, os valores continuem o mesmo para você ser aí recompensado. Então, pode ser que, por exemplo, para o ouro, ao invés de 10.400 horas, abaixe para 10 mil, enfim. Eles querem realmente recompensar os streamers que abraçam a Trovo nesse começo, nesse lançamento. Então, até 2023 está garantido o programa Trovo 500. Para quem está começando agora, você pode entrar na categoria bronze e tudo que você precisa é uma meta de 900 horas. Não é um bicho de sete cabeças conseguir 900 horas e nós temos aqui um prêmio de 220 mil dólares em gemas. Dentro dessa categoria bronze, você ainda tem outros bônus aqui, né? Quem fica aqui top 1.200 streamers com mais horas assistidas ou top 200 com mais horas assistidas, você ainda ganha. Aqui, mais ganhos com subs e elixir, você ainda tem aqui algumas, alguns bônus, algumas categorias de destaque, assim como você vai escalando na categoria bronze em direção à categoria prata, você vai ganhando um pouquinho mais, né? A princípio, esse prêmio aqui, ele é dividido por todos os streamers que estão iniciando, né? E tem a categoria bronze, os outros prêmios, eles são por canal. Então, você realmente tem todo o subsídio que você precisa para existir. Tem aqui, né? Para as categorias prata, ouro, platina, diamante e mestre, alguns requerimentos também específicos para outros bônus, perfeito? Uma coisa também muito interessante em relação à a monetização é o Trovo Play. A Trovo gosta e quer atrair streamers destes jogos aqui, né? Para a gente, por exemplo, categoria Call of Duty, inclusive eu já passei para os meus amigos aí do Cod Warzone, né? Cod Warzone, Cod Mobile, o famoso aí, Lanex, está fazendo live lá na Trovo também, o narrador. Se você atingir 50 horas ou mais transmitidas dos jogos, você tem outra premiação aqui. 30 mil dólares em gemas compartilhados por todos os streamers que atingirem 50 horas ou mais. Então, podem ser 100 streamers, 200 streamers, é claro que você não vai receber uma quantia muito grande desse prêmio, a não ser que tenha muito pouca gente fazendo esses jogos. Mas aí, sei lá, dá para tirar uns 200, 300 dólares a mais por mês, dependendo de quem estiver participando também. Então, a Trovo, ela se preocupa com o fomento. A Trovo se preocupa em pagar você, para que você trabalhe, para que você traga viewers, para que você faça o seu trampo, a sua live, grave os seus vídeos, enfim, né? Utilize a plataforma para atingir mais pessoas e que você possa ter em seu benefício essa monetização, esse patrocínio, esse incentivo para que o seu trabalho continue, né? A gente sabe, já falei antes, mercado concorrido, mercado saturado, você precisa de grana. Não tem como você pagar os seus boletos no final do mês, não tem como você, muitas vezes, ficar na casa dos seus pais o tempo inteiro, sem trabalhar, só para viver de internet. É sacrificante. Quem passa pelo processo sabe, né? Então, a Trovo é uma casa que tem me recebido muito bem e eu adoro a plataforma, não só por causa da grana, mas também porque tem uma staff imensamente receptiva, né? Eu consigo ter contato diretamente com a galera que gerencia a Trovo. Caso eu tenha feedback para dar, caso eu tenha alguma preocupação para externar, caso a gente queira organizar algum evento, algum torneio de Warzone, alguma ação beneficente, alguma coisa legal na plataforma, eles têm como submeter essa ideia e conseguir captar recurso para isso. Ah, a gente quer fazer um Natal Solidário, por exemplo. O Natal está chegando aí para a gente comprar presente para crianças carentes. É uma ideia que frequentemente eu desenvolvo na minha live, já fiz algumas vezes. Pô, a Trovo tem todo o interesse de, pelo menos, apreciar essa ideia para ver se é viável ou não, para ver se a plataforma quer colocar os dois pés dentro ou não, entendeu? E geralmente rola. Então, galera, é diferente, é nova, tem muita qualidade, vem para agregar e para ser uma opção extremamente viável, tanto para quem consome conteúdo, quanto para quem gera este conteúdo. Então, se você é streamer e quer um ambiente saudável para crescer, a Trovo é uma opção, cara, muito favorável. E se você é viewer, se você consome, se você acompanha streamers, a Trovo também é uma plataforma que vai te receber muito bem e vai te deixar bem à vontade com comandos, com chat, com opções muito familiares para você interagir com o seu streamer de sua preferência, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de prestigiar o canal do Ogro na Trovo, trovo.live barra jogue como Ogro, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias na Trovo a partir das 9 da manhã, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho